Olá, muito bom dia pra você que nos acompanha através do portal CM7 Brasil. Eu sou Silvano Pontes, a nossa equipe nas ruas, sempre pra deixar você bem informado de tudo o que acontece. Manaus hoje amanheceu com uma garoa, aquela chuva bem suave, bem leve, mas essa chuva, meu amigo, tá em todos os pontos da capital amazonense. Tem muita gente agora que nem acordou pra ir trabalhar, porque essa chuva é aquela chuva da moleza, da preguiça. Você tenta levantar, mas não consegue. Aí eu vou dormir mais dez minutos, quando vai ver, passou uma hora, já perdeu o horário. Mas tem aqueles que acordaram, já estão indo pro trabalho, estão dentro dos ônibus, nos seus carros. E a nossa equipe aqui, levando tudo o que tá acontecendo. Inclusive, olha, milagre, hein? Não teve homicídio na capital amazonense na noite de ontem. E até as próximas horas de hoje ainda não aconteceu um homicídio, graças a Deus, que nós estamos vendo aí que a polícia tá trabalhando mais, a guarda municipal tá trabalhando mais, e com tudo isso a criminalidade tá dando uma pausa. Ou é porque começou o ano e eles estão aí simplesmente de férias. É, meu amigo, tudo pode acontecer nesse dia que eu estou falando com você. Hoje, terça-feira, né? Uma terça-feira, repito pra você mais uma vez, chuvosa, tranquila. Graças a Deus as pessoas passando aqui, conversando com a nossa equipe de reportagem. Mas vou ressaltando mais uma vez que não teve homicídios, né? A pedra do ML tá vazia, graças a Deus. Os legistas não trabalharam e a nossa equipe vai continuar nas ruas de Manaus, aonde tiver uma ocorrência, levando o que tiver acontecendo pra você em casa. Você que agora pode ligar o seu celular, o seu computador e nos acompanhar, né? Você que tá no ônibus, coloca o fone de ouvido, liga o celular e nos acompanha o dia todo, porque nós temos equipe pra isso. Sempre levando todas as informações do que tá acontecendo no Brasil e no mundo. E é essa informação que a gente fica muito feliz de passar. Não teve homicídio. Ontem à noite foi tranquila, foi suave, apenas algumas confusões, algumas trocas de tiro, mas que não aconteceu, graças a Deus, nenhum homicídio. Olha, nesse momento a nossa equipe está aqui na Estrada da Ponta Negra, como o seu grafista mostra. O pessoal passa aqui, ó, a buzina aí pra gente, né? Buzinando pra gente, graças a Deus. Mas, gente, cuidado. Vai mostrando aí, Douglas. Vai mostrando, vai mostrando, Douglas. Gente, cuidado, gente. Cuidado. Não dirija em alta velocidade, a pista tá molhada. É muito simples pra ocasionar um acidente. Tomem cuidado, realmente. Não tem pressa, vai devagar. O pessoal passa com muita rapidez, o freio não pega, e aí? Então vai devagar, preserve sua vida. Estamos só começando o ano, né? Muito bom dia, o pessoal tá dando bom dia. Bom dia a todos. Deus abençoe todos. Amém. Obrigado, gente. Muito obrigado, Mara. Bom dia. Obrigado a você, internauta, a você que nos assiste de qualquer parte de Manaus, do Brasil, do mundo, aonde tá chegando a nossa imagem, a nossa transmissão. Se você precisar da gente, é só você mandar mensagem que nós vamos até o seu bairro. Nós estamos aqui pra isso, pra ajudar. Sempre que você pede essa ajuda, voltar ao CM7 criado, idealizado, pra dar vez e voz pra você da comunidade, pra você cidadão, pra você que precisa de uma resposta rápida e precisa. E nós estamos aqui. Então continuamos aqui na Estrada Ponta Negra. Daqui nós vamos pra outro ponto. Eu e meu parceiro Douglas. Mas mesmo com chuva, nós estamos na rua pra isso. Trabalhando pra você e mostrando tudo. Como ontem à noite não teve homicídio, esperamos que essa terça-feira também seja bem suave, né, Douglas? Bem tranquila. Então aí o pessoal, ó, continua passando em alta velocidade. Mas dessa forma, vamos lá, Douglas, é dessa forma e dessa maneira que nós vamos mostrando tudo o que acontece. As imagens é da minha parceira Douglas, a reportagem é de Silvano Pontes, diretamente aqui, de algum ponto na Estrada da Ponta Negra, levando todas as informações. Portal CM7 Brasil, Manaus, com chuva? Ah, meu amigo, o mundo cabe aqui. Ah, meu amigo.